Imagina esse cenário comigo. Você está muito cansado e precisa de um lugar para se sentar, mas não tem. Aí você olha para Deus e pede para que Ele te dê uma cadeira para você se sentar para descansar. Acontece que para fazer essa cadeira, Deus precisa de um tempo. As coisas não são feitas instantaneamente, só que você está muito cansado e está com pressa. Se cansa de esperar o tempo e resolve por si mesmo. Vai lá e senta no chão. Esse exemplo é bem simples. Pensa comigo. Às vezes a gente tem um desejo no nosso coração, entrega para Deus, ora e espera Ele responder. Só que a gente não tem paciência para esperar o processo. O tempo que Deus tem para preparar aquilo para a gente. Você acha que só porque pediu para Deus, sentar no chão é uma atitude que você está fazendo para chegar mais perto dos seus sonhos? Mas na verdade, não. Você está fazendo porque quer. Deus não mandou você se sentar no chão sujo. Não é porque o processo é longo que Deus não está fazendo. Use esse tempo do processo para fazer alguma coisa. Enquanto Deus está lá fazendo a cadeira para você, você tem todo um caminho que você pode fazer enquanto está de pé. Utilize esse tempo para agir. Quando a cadeira estiver pronta, o descanso será merecido. Então, vamos lá.